Há muito tempo atrás, numa galáxia muito, muito longe, havia uma banda chamada O Aborto Elétrico. Essa banda se separou e as canções deles acabaram divididas entre nós e a Legião. E essas três últimas músicas que a gente vai tocar são as músicas que nos coberam do spoiler do Aborto Elétrico. Isso aqui se chama Fátima. 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 E de repente o vinho virou água e a ferida não cicatrizou e o limpo se sujou e no terceiro dia ninguém ressuscitou. Na, 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 na. Fátima.